Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial pra falar de lançamento da Netflix E dessa vez, eu vou trazer oito fatos sobre Major Gron contra o Doutor Peste Novo filme do catálogo da Netflix E o primeiro fato dessa lista é que Major Gron contra o Doutor Peste É um filme original da Rússia O segundo fato dessa lista é que o filme russo vai mostrar que um assassino mascarado está aterrorizando uma cidade E por causa disso, um detetive rebelde e seu parceiro novato serão os únicos que podem resolver esse grande problema O terceiro fato dessa lista é que Major Gron contra o Doutor Peste é baseado em uma HQ com o mesmo nome O quarto fato dessa lista é uma informação muito, mas muito importante Pois Major Gron contra o Doutor Peste não é um filme original da Netflix e sim da Babel Studios E aí eu já entro no quinto fato dessa lista Pois a Babel Studios é um braço da Babel Comics Que é uma editora russa especializada em quadrinhos Inclusive ela é a editora dos quadrinhos que o filme se inspirou O sexto fato dessa lista é que o filme russo é a segunda adaptação dos quadrinhos que o longa se inspirou A primeira também foi feita pela Babel Studios quando o estúdio produziu um curta-metragem O sétimo fato dessa lista é que Major Gron contra o Doutor Peste é o segundo filme russo a receber o selo de filme da Netflix O primeiro foi o filme Cidade de Gelo E fechando a lista eu trago a data de estreia do filme Major Gron contra o Doutor Peste estreia na Netflix no dia 7 de julho E esses são os oito fatos sobre Major Gron contra o Doutor Peste Filme russo que acaba de chegar na Netflix Espero que você tenha gostado da lista E se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são os polis Pode deixar nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito Mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!